Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Não adianta correr, não adianta fugir, meu bichinho vai te encontrar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Não adianta fugir, se esconder por aí, meu bichinho vai te encontrar Não adianta se esconder atrás da porta, no armário ou embaixo da cama Não adianta ser bonito e ter dinheiro, não adianta no banheiro se trancar Não adianta fugir, se esconder por aí, ele vai te encontrar Se você não toca e não enxerga ele, não sabe o tamanho que ele tem Não importa a sua religião, não adianta não respeitar ninguém Só usando máscara, lavando as bolsinhas, sendo vacinado Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Não adianta fugir, se esconder por aí, ele vai te encontrar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Se você não se cuidar, meu bichinho vai te pegar Não adianta fugir, se esconder por aí, ele vai te encontrar Não adianta se esconder atrás da porta, no armário ou embaixo da cama Não adianta ser bonito e ter dinheiro, não adianta no banheiro se trancar Só usando máscara, lavando as bolsinhas, que você vai se salvar Se você não toca e não enxerga ele, não sabe o tamanho que ele tem Não importa a sua religião, não adianta não respeitar ninguém Só usando máscara, lavando as bolsinhas, sendo vacinado E assimil� a operação, e que ele passa alguma por aí E assimilhassa, tenta fugir, se acota um story E assimilhassa, tenta fugir A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL